Olá pessoal tudo bem aí agora completando 10 anos de empresa né com muito orgulho aqui e pelo tempo percorrido e aprendizado nesses 10 anos né somos uma empresa de engenharia gerando empregos aqui no Brasil tá aproveitando aqui ó escreve-se nosso canal e deixe seus comentários hoje é um dia muito alegre para nossa empresa aqui estamos lançando nossa base magnética aqui tal capacidade primeira base magnética no Brasil com esse suporte aqui Qual que é a vantagem ele permite você trocar o cabo né sem precisar trocar a base com isso é que às vezes a que quebra o cabinho na ponta aqui você joga a base inteira fora com isso não ó você mantém a sua base e troca somente o cabo temos alguns exemplos ó o conector aqui ó esse minha fêmea para bairro finge mini o hf para rádios Motorola temos também com BNC TNC SMA macho ó você rosqueia antena aqui e opera quer operar o rádio marítimo tá pronto só troca a vareita aqui já tem lá quer trocar de rádio só troca o kit do cabo tá pronta já tá vendo a outra solução aqui só tá um conectorzinho para a gente ver como é que é um conectorzinho ó com o cabo blindado vai com a vedação depois pegou uma ponta lá nossa antena dual band aí você opera seu ht seu rádio móvel etc as antenas suporta até 200 watts um poderoso ímã aqui um composto nosso né o material é feito com composto aqui ó suporta raios UV dinâmico bonito e o mais legal sem por cento nacional desenvolvimento para nossa engenharia os parafusos expostos aqui são de aço inox tá efeito para durar aqui a base aqui ela não é ferro é uma base de alumínio e contratado aqui ó ou às vezes é anodizado preto ou pintura né pox pó você tem um brilhante que a gente se vê lá no espelho é isso aí ó somos uma empresa de engenharia vamos contar nosso décimo ano de mercado e muito feliz porque é um momento mágico para essa empresa desenvolver produtos aqui no Brasil como temos outros outros vídeos aí com tecnologia nacional e gerando empregos aqui ó tá vendo nossas antenas aqui aqui todas elas dual band né não e aqui é um uso fixo padrão você tem uma frequência fixa tem um transmissor de FM um e tem um rádio que quer receber a aviação né frequência de aviação só fala com a gente depende do anúncio aqui que a gente vai colocar né do código do produto aí já vai ou para aviação para rádio Motorola rádios Balfeng rádios EAES temos para todos os rádios e se não tiver manda uma foto para a gente a gente verifica qual conector do seu rádio tá temos BNC TNC macho né UHF conector N e etc enfim todos os cabos padrões para rádios comunicação tá bom pelo menos uns 90% deles aqui é uma versão ó o conector macho UHF e qual que é a pegada nossa empresa aqui você compra a base e o cabo você compra nós vamos ter vários tipos de cabos é 4 metros 5 metros 10 metros 15 metros enfim você faz o seu necessidade aí a gente monta o cabo para você somos uma empresa de engenharia todos os produtos com nota fiscal e gerando empregos aqui no Brasil hein meu muito obrigado aí participar do nosso canal da nossa festa e da nossa alegria de ter chegado lá tá bom produto cem por cento nacional desenvolvido aqui para nossa empresa as varitação de aço inox robusta e em breve a gente vai ligar todas essas antenas aqui uns novos equipamentos que estão chegando aqui nós temos a analisador de espectro aliás a analisador de antena e está chegando analisador de espectro também já temos latímetros né e vamos simular agora ligado a analisador de espectro medir transmissão eficiência de sinal etc muito legal aí e você também deixa suas sugestões aqui que a gente faz os testes também porque somos uma empresa de engenharia tá bom um abraço pessoal meu muito obrigado por participar do nosso canal aí ficar feliz com a gente aqui é isso aí até a próxima aí valeu tchau 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 e não se esquece de se inscrever no nosso canal hein valeu hein e Sochi e e e e e e Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.